Fala galera, beleza? Hoje, a pedidos, eu vou ensinar você a como criar um canal no YouTube. Você vai poder deixar like nos meus vídeos, também deixar comentário e criar o seu próprio canal aí na sua casa. Não é muito complicado, é muito simples. Primeiro, você tem que ter uma conta no Google. Mas o que seria uma conta no Google? É muito simples, é o seu e-mail. Se você tem um e-mail, você já tem uma conta com o Google. Agora, você vai baixar o aplicativo do YouTube no seu smartphone. Se você já tem o aplicativo do YouTube no seu smartphone, você vai fazer o login na sua conta do Google com o seu endereço de e-mail. E você vai colocar, na hora que fizer o login, ativar o canal. Então, o seu canal no YouTube já vai estar ativado. A partir daí, é só você enviar vídeos para o seu canal para poder compartilhar com todo mundo. Segundo passo, o primeiro vídeo. Como você vai fazer o primeiro vídeo? Muito simples. Liga a câmera. Se você não tem uma câmera, você liga a câmera do seu smartphone e começa a falar e fazer o que você deseja. Se você quer fazer tutorial de maquiagem, se você quer falar a respeito de um filme, até mesmo se você quiser gravar uma formiga andando pelo quintal da sua casa, você pode fazer. O YouTube, ele não bota limites para a sua mente. Para gravar o vídeo, é muito simples. O terceiro passo. Você vai colocar a câmera a favor à luz do sol. O que seja. O sol, se ele está na minha frente, eu vou colocar a câmera aqui. Então, o sol, ele vai me iluminar o meu rosto e o meu cenário. E eu vou conseguir falar e a câmera me captar com muito mais claridade. Se o sol estiver atrás de mim e eu estiver com a câmera aqui na minha frente falando, a imagem vai ficar escura. Não vai dar para me ver, tá? Então, assim, é muito importante você sempre usar a câmera, sempre à sua frente e o sol atrás da câmera para poder a luz iluminar bastante o seu rosto e ficar uma imagem bonita. Ficar uma imagem muito agradável. O conteúdo, você vai fazer de acordo com o que você quer criar no seu canal. Se você quiser criar um canal de games, uma gameplay, você vai começar a jogar e depois vai compartilhar com o pessoal no YouTube. É muito simples criar um canal no YouTube. Eu garanto que assim que você vai criar o seu canal, você vai conseguir criar vídeos, vai ter sucesso. Também uma dica muito importante. O fundo do cenário. Se você não tiver uma decoração para deixar o fundo do seu canal legal, usa uma parede branca, não tem problema nenhum. Agora, você evita ter muito excesso atrás de você, porque senão você vai fugir o foco. E o foco, na realidade, no vídeo é assistir o seu conteúdo, assistir o que você está passando, a informação, para mim e para todos os outros. Você, então, já fez o seu canal, criou o seu primeiro vídeo, está com vergonha de postar? Não fica com vergonha. Do jeito que ele estiver, você já posta. Se ele estiver tremido, ah, eu fiz a imagem, ficou meio escura, não ficou legal o meu rosto, eu vou regravar o vídeo? Não. Bota esse vídeo, depois você regrava ele, você pode ter os dois vídeos com o mesmo conteúdo. Mas o importante de um criador de conteúdo para o YouTube é divertir e passar alegria para quem está assistindo. Então, às vezes, esse seu vídeo não ficou legal para você, mas para mim ou outra pessoa que vai assistir, vai ficar engraçado, vai poder alegrar o dia de outra pessoa. Então, compartilha esse vídeo. Não perca essa oportunidade. Já vai gravar agora, grava receita de bolo, faz um vlog do seu dia indo para a escola, o que você quiser. O importante é você agora a começar a criar o seu primeiro conteúdo para o YouTube. Um outro ponto, como eu vou agora editar meu vídeo? Eu já gravei meu vídeo no celular, já usei na câmera, já está tudo prontinho, mas eu tenho que editar, eu tenho que cortar as partes, juntar, para poder entregar esse conteúdo para todo mundo poder assistir. Você vai poder baixar aplicativo para edição de vídeo, diretamente no seu celular. Tem aplicativos que são gratuitos. Você vai poder baixar o aplicativo de editor de vídeo na Apple Store, na Google Play, tranquilo. E você vai conseguir editar o seu vídeo com muita calma. Ah, eu não vou conseguir editar. Não fica nervoso. Vai direto no YouTube, procura um tutorial, que eu garanto que você, com esse tutorial de editar vídeo, você vai conseguir fazer a edição do seu vídeo. Também, muito importante, o som. O som ao seu redor. Quando você for gravar o seu vídeo, evita ter muita gente falando ao seu redor, grito de criança, cachorro latindo. Se for, na sua casa, impossível, durante o dia, você gravar um vídeo com qualidade sonora, que não tenha ruído, espera todo mundo dormir. Aí sim, você grava o seu vídeo. Beleza? Essa é uma dica muito importante. O som ao redor, tá? Presta muita atenção, porque todo barulho vai incomodar e vai até mesmo tirar a atenção de quem está assistindo o seu vídeo naquele momento. Então, você já fez o seu primeiro vídeo, postou, mas não teve nenhuma visualização. Não fica nervoso. Com calma, você vai conseguir ter visualização nesse vídeo. O importante é você sempre criar conteúdo, porque vai ter um conteúdo que vai ser importante e vai ser interessante, não só para você, mas para todo mundo que está procurando aquele mesmo assunto no YouTube. Então, fica calmo, fica com perseverança, que você, com certeza, vai ter sucesso nessa sua trajetória. E não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, para todo mundo também poder conhecer o seu conteúdo no YouTube. E esse vídeo, chegando a mil likes, eu vou trazer a segunda parte, ensinando a você a como ter sucesso com o YouTube e gerar monetização também. Deixa comentário nesse vídeo, para eu poder também dar uma visitada aí no seu canal. Curte esse vídeo, compartilha com quem você quiser, através do YouTube, do Facebook, também do WhatsApp. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esquece de se inscrever aí no canal. Tchau. 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 Obrigado.